Olá gente, estamos aqui, né, terminando a nossa reforma na nossa sala, aqui foi onde tirou o vitrôr, colocamos aqui o vitrôr nessa parede aqui, também colocamos já, né, a cortina era aqui, ó, não era até lá cortina longa, né, não era, já colocamos aqui o suportezinho da cortina, a cortina já está comprada, né, é só terminarmos aqui, mas tivemos um probleminha, hein, ônibus passando, olha lá, já é noite, e nós achamos que tínhamos essa tinta cinza, essa tinta cinza aqui, ó, é uma cinza, um acinzentado, meio esverdeado aqui, ó, um tom muito bonito, mas eu liguei lá e não tinha mais, é, onde eu liguei até lá antes das seis, depois fechou, e daí, meu esposo chegou, ó, já está de noite, e resolvemos pintar com a tinta que tínhamos aqui, e olha aqui, gente, isso mesmo, um verde, olha ele, dá um olho aqui, ó, um verde mesmo, é um verde, vamos pintar essa parede de verde, se não der certo, traz pintar de outra cor, ah, lembrando você aí, que se é a tua primeira vez aqui no canal, né, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tem vários vídeos aí, esse vídeo aqui é o terceiro vídeo da reforma da nossa sala, isso mesmo, você que já é inscrito aí, ó, não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu comentário, Deus abençoe a todos vocês aí, que tem, né, nos acompanhado aí, acompanhado nossos vídeos aí, e olha a parede aí, em verde, isso mesmo, é um verde que nós tínhamos aqui, porque o cinza achamos que não tinha, e que tinha, e nós não tínhamos, e resolvemos dar esse destaque aí, nessa parede bem alta aí, nessa parede da sala, e nos vídeos futuros, vocês vão ver aí a linda decoração que eu vou fazer nessa parede, viu, ela não vai ficar só verde não, viu, nós vamos ter vídeo de decoração dessa parede, aí meu esposo tá dando a segunda de mão, e a gente teve que dar três de mão aí, né, ele teve que dar três de mão aí, pra ficar um verde muito bonito, uma parede bem em destaque, ainda tá verde, tá secando aí, e agora aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pôr o painel, porque vocês lembram, a nossa televisão estava no outro lado, mas teve que fazer o vitro daquele lado, né, e aí ele tá colocando o painel da televisão, é, voltamos aí, com a televisão na sala, ela estava no quarto, e voltamos com ela na sala, né, ali ele tá fazendo a medição certinho, pra poder fixar, né, é, o painel da televisão, olha pra vocês verem, a nossa sala inteira é desse cinza clarinho aí, ó, só que como teve que fechar uma parede pra abrir outra, daí nós não tínhamos mais o cinza, daí, pintamos aquela parede em destaque do verde, eu queria mesmo, eu gosto de uma parede em destaque, o verde ficou muito bonito lá, viu, é, naquela parede, no final vocês vão estar aí vendo aí no vídeo, e como ficou muito lindo o verde com o cinza, né, das outras, das outras, é, das outras paredes. Aqui, meu esposo tá limpando bem o painel aqui, aí, o que que cê vai fazer? Vou passar esse negócio aqui pra tirar a poeira que caiu aqui, depois ele tá ali. Ah, tá, ah, mas eu tava pensando que esse painel ficou muito escuro, nós podíamos mudar ele, o que cê acha? Mudar ele? É, eu tenho uma ideia, ó, eu trouxe os papéis adesivos aqui, ó, é, pra envelopar, já trouxe o soprador, o paninho, o cartão aqui pra poder tá, tá envelopando ele pra ficar diferente, que que você acha? Mãe, quem vai envelopar? Oi? Quem vai envelopar? É você, porque eu ainda tô com problema na coluna, então, não tô podendo fazer esse movimento, eu sei que você nunca envelapou, mas cê viu eu envelopando, e eu dou as dicas e você vai envelopar pra mim, fica mais bonito, mais diferente, mais claro, porque olha pra você ver, o piso já tá escuro, né? Então, olha, então, eu trouxe esses dois papéis aqui, ó, se cê quiser abrir ali e ver, ó, qual que fica melhor, você que escolhe, que eu acho que vai dar, ficar bem bonito, depois, o balcãozinho aqui, o rack, né? Eu, eu envelopo depois, oi? Não dá, não é uma cor? Ah, esse, não? Tenta esse outro, então, aqui, vamos ver, você que escolhe. Ó, esse é uma madeira em demolição. Parece que foi miolo. Esse aí? Então, o que você acha de nós envelopar? Nós não, né? Eu gravar e você envelopar. Eu tento. Você vai tentar? Eita! Que bom! Aqui o móvel já estava limpo, né? Já medimos os papéis aqui, né? E meu esposo começou a envelopar aqui. Gente, é muito prático o envelopamento de móveis, viu? Só requer muita paciência, tempo e paciência mesmo. É uma técnica, assim, muito boa que você já transforma rapidinho o móvel e nós não passamos nada no móvel. Nós só limpamos bem. Daí, quando resolvamos tirar, quando enjoamos, queremos mudar ou voltar do jeito que o móvel era, é muito mais fácil. É só tirar o papel, não danifica o móvel, viu? E se vocês querem ver aqui outros vídeos de envelopamento, nós temos vários aqui no canal, viu? Pode usar aqui, nós estamos usando o soprador, mas vocês podem usar o secador aí também. Lembrando, se ficar bolinha, pega agulha, vai e fura lá. Sabe que bolinha, às vezes, fica. A gente só fura e passa de novo o paninho ali ou aqueles cartãozinhos, né? De creto. Aqui nós estamos usando o estilete, mas se você não tem na tua casa, usa uma faquinha pequena, molada lá, que a pontinha bem afiada também dá certo, viu? É muito prático a gente fazer isso na nossa própria casa. Aqui ele está fazendo os detalhes ali com o estilete, né? Tirando ali. Primeiro ele passou o soprador e vincou bem ali o papel. Olha que perfeito que está ficando dos dois lados ali. E é paciência. Tudo que eu falo para vocês é paciência, viu? Procurem no canal mais vídeos de envelopamento, nós temos vários, tá? Deixa o seu comentário, o que você faria diferente, o que você não gostou, tá? E lembrando vocês também que nós vamos ter vários vídeos ainda modificando a casa aqui, viu? A sala, a copa, tá bom? Eu gosto muito de mudar e agora eu estou muito melhor já de saúde e estou mudando aí, tá? Olha aí, ó. É muito prático mesmo. Dá para você fazer em geladeira, em fogão, em mesa, parede, vários lugares, viu? Ali estamos quase terminando já, a gente tinha medido tudo, né? E cortado certinho ali, estamos quase terminando. Lembrando que a parte de baixo, isso aí, tem o rack de baixo, eu vou estar modificando nos próximos vídeos também, viu? Fica aí atento no canal. Aqui, né, resolvemos mudar as luminárias. Nós tínhamos luminárias aqui, faz muito tempo que nós fizemos, não tinha nem canal, para vocês terem ideia, né? E resolveu lá, que foi com escorredor de macarrão. Na cor cobre, que eu pintei, era branco, eu pintei de cobre. Mas eu resolvi também mudar para fazer algo, para mudar também, fazer um algo mais limpo, você entendeu? Mais pequeno, assim, umas luminárias que eu vi lá na loja, esse rachuelo, eu vi umas lá que me deu uma ideia de fazer essas aqui, viu, gente? Fui lá, ver lá e estava caro, hein? Não estava barato, não. Deu pra eu fazer essa aqui na nossa sala, na copa, aqui na nossa casa, né? Ali ele tirou, estava empoeirado. Olha, gente, não repara não, mas já estava bem empoeirado ali, porque eu já estava na cabeça de tirar, então, né? Olha aqui, eu andando aqui em Londrina, numa loja de utilidade, achei esses baldinhos, isso mesmo, ó, baldinhos. É, ele está no ouro rosê, no cobre, isso, no cobre. E eu achei muito bonitinho, gente, paguei R$ 29,90. E comprei já para fazer essas luminárias, faz bastante meses que eu comprei e estava guardado. Ali, meu esposo tirou a alça ali, né, para poder ficar certinho, cortando ali os detalhes que precisa, ele está usando ali o alicate e a turquesa, né? Olha ali, mas é muito fácil, é muito fácil de você estar tirando, cortando ali, ó. Muito prático, né? Os baldinhos bem bonitos, hein? E nós vamos usar para fazer as novas luminárias aqui. Ali, ó, tinha já o soquete da antiga, né? Mas se você não tem, você pega um aí, ó, e mede. E falar bem a verdade, essas luminárias, gente, foi fácil de fazer e ficou lindas, ficou um destaque lindo. Ficou parecendo, assim, luminárias mesmo de loja mesmo. Você compra direto na loja. E você pode usar qualquer artigo que você tenha ali que dê para fazer luminária, viu? Pode ser plástico, pode ser, que nem esses aqui, aramados, né? Agora eu lembrei, aramados, pode, tem muitos, muitos jeitos de fazer, viu? E aqui ele está acertando certinho ali, para poder encaixar bem apertadinho ali, para não ter que usar cola, para não ter que usar outra coisa ali, né, ó. Olha ali como vocês estão vendo ali, ó. Vai, olha lá, não deu ainda, daí ele cortou mais um pouquinho, agora encaixou, ó. É, tem que ter paciência também, coisa que eu não tenho, né? Mas ali já encaixou a pecinha de baixo, olha que graça que está ficando. Não vou precisar pintar, porque já veio pintado, e olha ali. Ah, lembrando vocês que lá em cima, foi aquelas tampinhas de tinta e spray, viu? Olha lá o detalhe. Nós não vamos dar todos os detalhes aqui, mas se você quiser o detalhe, como, aí detalhamento, como que faz a luminária, coloca nos comentários. E olha aqui, sofá novo, isso mesmo. O sofá marrom foi embora, viu, gente? Sofá novo, também cortina. Olha aí, vou colocar uma cortina bem leve, branca de voial. Eu comprei na Shopping também. Gente, R$ 39,90 essas cortinas. Eu peguei ali numa promoção, e eu queria algo bem delicado ali. A outra minha cortina era linho, e era meia parede, né, que fala, né? Agora, essa não, vai do teto ao chão. Gente, essa luminária, essa cortina, essa parede verde, esses pequenos detalhes que nós fizemos na nossa sala, mas deu outra visão da sala, viu? Ficou muito aconchegante, iluminada, delicada, muito bom mesmo. Ali meu esposo tá colocando no varão ali, travou o varão e vai colocar lá em cima a cortina, olha. Pô, pequenos detalhes que fazem a diferença, hein? E continua aí no nosso canal aí, viu, que vamos ter mais vídeos aqui. Modificando a casa, reformando os móveis, tá? E dando dicas de decoração pra vocês. Eu gostei muito dessa cortina porque foi uma coisa bem leve. Eu gosto muito do sol adentrando na casa e o sol ainda adentra ali, né? Olha que linda que ficou. E a nossa parede verde. Gente, ficou lá um detalhe ali, né, que ficou da divisão, mas eu vou tá decorando. Próximo vídeo, hein? Decoração da parede verde aqui da minha sala, hein? Em cima do sofá. Uma decoração linda. Olha a luminária como ficou lindíssima. Nem parece que foi feita em casa. Mas é isso aí. Foi adaptada aqui e fizemos. Olha que lindo que ficou junto aí com a parede. O sofá. Hum! Trocamos o sofá, aquela cor marrão, por essa cor. É... Acho que areia, bege. Alguma cor assim, bem clarinha. Olha, o sofazão bonito. Ela é uma peça só, né? Nós vamos estar também fazendo banquetas aqui, né? Pra colocar banquetas, não. Potronas. Isso mesmo. Pra colocar aqui. Olha a manta ali também que eu peguei na chupim. E as almofadas ali, arrumando. Gente, olha essa almofada de crochê aqui. Com zíper. Linda. Bárbara. Linda, linda. Foi a Tânia que fez, hein? Beijo, Tânia. Ela falou assim, eu vou fazer umas... Umas... A capa de almofada pra você linda de crochê. E olha que coisa mais linda que ficou aqui na minha sala, viu? Foi a Tânia que fez. Olha ali como tá ficando. Tem coisas que nós vamos modificar e tirar dessa sala. Olha a cortina. Esse porta-chave também vou estar fazendo outro. Porque esse aí agora não orna nada aqui. Vou estar fazendo outro. E vocês vão acompanhar aí no canal. O tapete, né? Com cinza. Olha aí, olha. Esse rack também. Rá que eu também vou estar mudando. Olha o meu paizinho e minha mãezinha aí. Eita! Gente, tô encantada aqui na minha sala. Agradeço a todos que estão assistindo os vídeos aí. Compartilha, tá? Deixa seu comentário. Seu like. E Deus abençoe a todos vocês. E Deus abençoe a todos vocês. E Deus abençoe a todos vocês.